Foram tantas indiretas Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse seu estado no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei E agora como filme o passado assisto Quando bate a saudade quase não resisto Mesmo estando longe Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei De alguma forma passei, guardei Eu perdi, guardei Eu perdi você, guardei Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei De alguma forma passei, guardei